Olá, amigos do canal Jaumaza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma aula de Biologia. Isto mesmo, nós temos aqui a playlist de Biologia. E nós que estamos estudando há várias aulas, já virou uma minissérie dentro do programa de Biologia, a classificação de seres vivos. Nós que começamos numa discussão bastante ampla, simplificada, e agora sim, estamos sofisticando cada vez mais os critérios, detalhando os critérios, a ponto de ficarmos tão rigorosos que só a aparência dos animais já não é suficiente para declararmos o seu grau de parentesco. Por isso, a Biologia foi aperfeiçoando cada vez mais os critérios de classificação. Antes da gente ir ao capítulo, à lousa que nós trouxemos, evidentemente, eu vou pedir para vocês se engajarem ao canal. Se inscrevam, deem o seu like, comentem e compartilhem. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Não se esqueçam de tocar no sininho da notificação. Só temos mil pessoas com o sininho acionado. Logo, todas as vezes que a gente produz a aula, produz o conhecimento, vocês terão acesso. Muito obrigado. E agora sim, vejamos o que temos para hoje. Classificação dos seres vivos. Assim, para se classificar os organismos, são utilizados atualmente o maior número de características disponíveis. Tais como a forma, mas ela não pode ser a única. Porque, vejam só, eu trouxe para vocês três seres vivos, que aparentemente têm um grau de parentesco. Porém, se olharmos as figuras, notaremos que o caranguejo e o limulus são bem mais próximos de que, por exemplo, o limulus e a aranha. Mas, como nós vamos aprender, devido às características que estamos discutindo, e uma delas é a forma, o limulus é muito mais aparentado a aranha do que ao caranguejo. Ora, veja só. Então, a forma, a semelhança, jamais deve ser o único critério. Como nós vimos na aula anterior, até as características do sangue atualmente são levadas em conta. Além disso, o funcionamento dos órgãos, o aspecto do organismo na fase de embrião, a composição química de seus corpos, o ambiente em que vivem, seus hábitos, entre outros tantos critérios. Fizemos um desenho trazendo esses três animais. Vejam bem o caranguejo, o limulus, visto do fundo para a parte superior, e a aranha. Vejam então, observem as características visuais, todos possuem oito articulações. E aí, gente, nós pedimos para que a comparação entre as formas do limulus com um caranguejo e uma aranha. Notar que, apesar da semelhança morfológica entre o caranguejo e o limulus ser muito maior do que entre o limulus e a aranha, este último, o limulus, é parente mais próximo das aranhas. Pois bem, claro que nós vamos continuar, a partir desta aula, sofisticando, discutindo, até chegarmos num critério taxonômico e contar o porquê o sueco Karl Linné utilizou os critérios que utilizou para a criação da taxonomia, parte da biologia que estuda a semelhança, a diferença, a comparação entre os seres vivos. E daí, o porquê da anatomia e mesmo da fisiologia animal e vegetal passarem a frequentar cada vez mais o nosso curso. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu os verei oportunamente. Tchau, gente!